Antes de prosseguir com esse vídeo, enquanto eu tô aqui viajando, cara, isso é uma notícia que eu quis trazer aqui pra vocês, e aí a gente resolveu fazer logo no começo do vídeo, segundo aí o portal El Crack Desportivo, o Flamengo estuda realizar uma proposta pelo lateral esquerdo, Enzo Dias, do River Plate, jogador de 28 anos, seria aí uma contratação na janela de transferências, cara, apesar de que, no meio do ano, óbvio, mas apesar de que muita gente, o Flamengo já tem o Vinha e o Ayrton Lucas, né, e seria bastante útil aí na Copa América, tendo em vista as grandes chances de convocação do Ayrton Lucas e Matias Vinhas, né, para as suas respectivas seleções, brasileira e chilena, então muita gente vai perguntar, pô, mas o Flamengo tá contratando jogador e temos já dois selecionáveis e o River vai aceitar a proposta? Olha, o Enzo Dias tem um contrato aí com o River, válido até o fim de 2025, multa recisória estabelecida de 15 milhões de dólares, em torno de 75 milhões de reais na atual votação, cara, o River não vai querer negociar, eu acho meio surreal essa notícia, o Flamengo também não vai pagar valores absurdos pra contratar um jogador tendo dois grandes jogadores nessa posição, então sinceramente, eu, apesar do El Crack Desportivo ter trazido essa notícia, eu sinceramente, eu não acredito, acho que o Flamengo vai utilizar a base, e aí, posteriormente, o Flamengo tá bem servido novamente, até porque tem bons garotos na base e tem o Vinha e o Ayrton Lucas. você pode, tranquilamente, adaptar o Léo Pereira na lateral esquerda, adaptar o outro jogador, então tudo é uma possibilidade, você tem essa chance de adaptar o Léo, ficaria perfeito, com o Léo Ortiz e o David Luiz na zaga, não sei que eles convoquem também o Léo Pereira, mas o Flamengo tem como adaptar, e ainda assim, vencer esses jogos aí nesse período, tiver a Copa América. Rodolfo Landin garante estádio do Flamengo com ou sem SAF, Tite atinge números impressionantes, e já está na frente de Jorge Jesus e Renato Gaúcho, que antes tinham aí o melhor aproveitamento no Mengão, cara, é impressionante o que a gente vai trazer aqui, são números impressionantes o do Tite. A gente vai falar aqui também da preparação física do Malvadão, que está assustando os rivais, e o Neto, que voltou a atacar o Flamengo, é impressionante, esse cara não para, sempre desmerecendo nossas vitórias, é sempre assim. Essas e outras notícias você acompanha agora, aqui no canal Paparazzo Rubro Negro, eu começo daquele jeito, fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, estou aqui embarcando agora para Bogotá, Colômbia, onde a gente vai fazer a cobertura do Flamengo estreando na Libertadores da América, jogadores do Flamengo já embarcaram com um destino aí a Bogotá, estão indo para Bogotá, na Colômbia, a gente chega lá quase que junto com o Flamengo, tentaremos aí trazer a melhor cobertura para vocês, o Pedro Mengão melhor está chegando um pouco antes, se eu não chegar a tempo ele manda para a gente também as imagens. Vamos aos números do técnico do Adenor, do Tite, pois é, ele vem obtendo números incríveis no comando do Flamengo, é impressionante que o Flamengo de 2024 está conseguindo superar o Flamengo de 2019 e o de 2021 com o Renato Gaúcho, 19 com o JJ e 21 com o Renato Gaúcho em números, ao todo foram 12 partidas comandadas pelo treinador em jogos oficiais, com 10 vitórias, 2 empates e 0 derrotas, é inacreditável. Além disso, a equipe do técnico Tite marcou 27 gols e sofreu 0, é inacreditável, são os maiores números talvez da história do Flamengo. O Flamengo ainda finalizou 116 vezes, média de 9,6 finalizações por jogo, contra 89 finalizações sofridas, média de 7,4 por jogo, segundo o Sofá Scores. A gente tem também aqui o aproveitamento do Tite nessas 12 partidas, que está chegando a 90%, está perto já de 90%, marca que supera o Renato Gaúcho e Jorge Jesus, embora o Mister tenha conseguido isso durante competições mais complicadas, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, embora tenha sido eliminado também na Copa do Brasil nos pênaltis, mas o Jorge Jesus foi nesse período que ele conseguiu esses números. A manter esse aproveitamento no Brasileirão, Tite pode almejar bater o recorde histórico, quase inalcançável, impossível de Jorge Jesus, de 90 pontos na competição. Então, cara, é inacreditável, é inacreditável. Vamos falar aqui agora do estádio do Flamengo, o Landim garantindo, estádio garantindo. Pois é, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, concedeu uma entrevista à rádio CBN e afirmou que o estádio próprio Rubro Negro sai com ou sem SAF. Bacana, abre aspas, o estádio sai com ou sem SAF, o que existe é uma discussão que é um modelo que teria que ser discutido, ele explicando por que dessa questão toda de SAF e tudo mais, teria que ser discutido com os sócios do Flamengo e se eles entendessem que esse é o caminho, que é o modelo do Bayern de Munique. Em vez de vender o controle, o Bayern vendeu uma parcela minoritária deste capital, ele querendo defender, inclusive, porque o Flamengo continuaria com verba para contratações, o Flamengo conseguiria manter um capital. Ele continua tendo 75,1% do controle do futebol, ele tem oito conselheiros nessa empresa e os gestores minoritários tem um e ele, através desse mecanismo, conseguiu aí recursos para construir um estádio. E aí a gente, né, eu sou contra a SAF, mesmo minoritária, dou a minha opinião. Podemos abrir mão de usar esse dinheiro, de uma SAF? Podemos, podemos abrir mão, o Landim fala. Só que a gente vai endividar o clube e vai ser muito mais penoso para a gente, porque vai ter um custo de capital para pagar esse dinheiro, né, que vai ser necessário aí para a construção do estádio, que ele poderia ser revertido, o Landim continua falando, para o clube de futebol, para o investimento em nossos jogadores. É exatamente o que eu falei, a questão de você não utilizar as receitas para contratações dos jogadores, para a construção do estádio, ele querendo que o estádio venha de uma outra forma, na SAF minoritária. Ele fala, formando um time cada vez melhor, né, ele defendendo que com a SAF minoritária poderia manter as contratações. Eu defendo que não existe razão para que o Flamengo não mantenha a sua associação desportiva controlando esse futebol, né, o seu futebol. Fazer diferente do Vasco, que o Pedrinho é o presidente e não manda nada, só manda na piscina. Não existe a menor razão hoje para que em qualquer que seja o projeto do Flamengo, o clube de regatas do Flamengo não venha a ser o controlador do seu futebol. O Landim continua, as pessoas sempre que associam a imagem da SAF, elas veem a SAF como uma solução, tá, para salvar os clubes da falência. Aí no caso do Flamengo ele conta que não, que é diferente, o Flamengo está bem, está acabando a dívida, falta 40 e poucos milhões. Primeira coisa que eu quero é deixar publicamente, é deixar claro que eu entendo que o Flamengo não tem a menor razão para que a sua associação desportiva não continue, no caso, controlando o seu futebol, né, para sempre. Ele quer que o Flamengo continue e ele entende que o Flamengo tem condição de continuar comandando para sempre o futebol, tá. E eu falo para vocês, eu sou contra aí, né, essa questão de SAF, mesmo minoritária, eu acho que o Flamengo consegue pagar aí as suas dívidas e continuar contratando, consegue com naming rights, venda de assentos, isso tranquilamente o Flamengo resolveria. Vamos falar da preparação física do Flamengo, que é um absurdo e está deixando os rivais desesperados. Os técnicos, rivais, clubes, conselheiros, torcedores, todos desesperados, sem entender como vão fazer para vencer o Flamengo, porque o Flamengo consegue manter uma batida, né, e o trabalho fantástico do Fábio Maceradian, né, mantém durante todo o jogo. E os comentários que chegam é que nem na época do Jorge Jesus se via o time assim. Então, gente, de verdade, o trabalho do Flamengo hoje na preparação física está espetacular e a gente tem muito, né, a vencer, ainda mais se a gente chegar... Olha, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil Libertadores em 22, com o time chegando aos frangalhos na reta final. Nos jogos finais eu achei até que o Flamengo ia perder, estava difícil contra o Atlético Paranaense, foi para os pênaltis contra o Corinthians. O Flamengo chegou em frangalhos, né, fisicamente naquelas finais. E chegou mal fisicamente também, jogou bem, mas não é contra o Palmeiras na Libertadores na final de 21, mas jogou bem, mas chegou também mal fisicamente. Chegou mal fisicamente. Você imagina o Flamengo chegando bem fisicamente em tudo. Era o projeto do Tite que a gente trouxe. Vocês lembram a matéria que a gente trouxe ano passado? Era o projeto do Tite. Era melhorar a parte física do Flamengo 100% para agora, para o ano de 2024, que começa agora também com o Libertadores amanhã, né, o Flamengo treinando em Bogotá e na terça-feira o jogo contra o Milionários da Colômbia estaremos por lá. Flamengo que já está viajando para a Colômbia. Eu vou aqui agora mostrar rapidamente o que o Neto falou no Instagram dele, porque... Muito pênalti, né? Nossa, quase quebrou a perda do Ayrton Lucas, né? Nossa, ele ganhou depois de dois dias. Depois de dois dias ele caiu. Nossa, mãe do céu. O Flamengo está saindo pela Band, óbvio. Né? Com o nosso querido, maravilhoso. Está ligado. Pô, que legal. E 3x0, né, no Nova Iguaçu. Que bom, né? Que coisa maravilhosa. Jogou demais o Flamengo, né? Nossa, que pênalti. Mas que pênalti, hein? Nossa, foi muito pênalti, né? Nossa, quase quebrou a perda do Ayrton Lucas, né? Nossa, ele ganhou depois de dois dias. Depois de dois dias ele caiu. E os caras dão o pênalti. Faz uma linha de impedimento em cima do Pedro, o zagueiro do Nova Iguaçu, que é inacreditável a linha que eles fazem. Pô, parabéns aí pelo título carioca. Parabéns. Fiquei muito feliz de ver o quanto que vocês do Flamengo jogaram muito. Nossa. Vergonhoso, cara. É impressionante o cara, o ódio que ele tem do Flamengo. Sempre depreciando. O Flamengo que jogou, sim, muito bem. Fez uma excelente partida contra o Nova Iguaçu. Era pra ganhar demais. E aí ele tem que falar do pênalti, que foi muito pênalti. Ele reclama da linha do impedimento como se eles tivessem facilitado a vida do Flamengo. Só faltou reclamar que o Flamengo contratou o atacante deles antes da final acontecer. E era a cara dele reclamar disso também. Mas aí o cara reclama... E fala como se o Flamengo tivesse jogado nada. E o impedimento mal dado do Pedro no gol que ele fez, que era pra ser 4. Cara, é inacreditável. O Neto, ele se perde no personagem, né? É impressionante. Gente, eu vou deixar vocês aqui agora com imagens da Jéssica. Convido você a se inscrever no canal da Jéssica CRF Fla. CRFF. Também lá no Insta. Dá uma moral pra ela. Ela mandou pra gente imagens aí exclusivas, né? Alguns bastidores mais aí do jogo de ontem. Do 3x0 em cima do Nova Iguaçu. Agora eu vou embarcar. Chamou o meu voo ali. Tamo junto. Se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho. Deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Até mais tarde. Valeu! Olha lá, olha lá o jogo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. 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 O Brasil vai te dar camisa, viu? O Brasil vai te dar camisa, viu? Tchau, o Brasil! Tchau! Tchau! O Brasil vai te dar camisa, viu? Achei a polícia! Achei a polícia! A polícia! Achei 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 a polícia! Pensar que ele podia... Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL